É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Aí, só manda ela um invocado de outro mundo pra você Esse é o Vini UFC Vini UFC Vini UFC Vini UFC E aí Bruno Prado Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 É UFC da putaria, olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a busqueta roda, que eu vou bater com meu pirula dentro Pirula dentro, pirula dentro, pirula dentro, pirula dentro Senta na, senta na, senta na, senta na cabecinha Seu dono, senta na, senta na cabecinha Segui em salto Segui em salto Segui em salto Segui em salto Toma, toma, toma Segui em salto Toma, toma, toma Segui em salto Toma, 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 toma Vou explodir o seu popô Vou explodir o seu popô Vou explodir o seu popô Segui em salto Toma, toma, toma Segui em salto Toma, 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 toma Segui em salto Toma, toma, toma Toma, cê quer ser, toma, 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 toma No baile do berga já sabe como funciona No FC Batu já sabe como funciona Taca pica, taca pica, taca pica nas cavalonas Taca pica, taca pica, taca pica nas cavalonas Cavalona Cavalona